Oi gente, nós saímos lá do mosteiro, que é o vídeo anterior. Se você não assistiu, retorne uma casa aí e assista o vídeo do mosteiro. E logo aqui, e logo na BR-101, tem a estátua do Buda, que é maravilhosa. Então, eu vou mostrar para vocês. Tentei fazer até imagem de drone, mas assiste o vídeo para você ver o que aconteceu. Mas antes, roda aí nossa vinhetinha. Estamos aqui no Buda. Só que, eu não vou subir lá em cima. É bem bonito aqui. Tem uma cachoeirinha ali. E eu vou subir uma imagem de drone aqui para vocês verem de pertinho, tá bom? Eu vou subir lá em cima. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas não adiante não. Assiste tudo que tem imagens lindas que Aquiles fez. Lá de cima eu fiz aqui de baixo. E agora eu vou mostrar pra vocês a escola de cerâmica. Quanta cerâmica linda tem. Aqui ó, tô numa escola de cerâmica que é mantida pelo mosteiro. Olha que lindo. Lá embaixo. Os fornos. Olha que maravilhoso. Sim, que maravilhoso. Temperatura alta. Que lindo. Olha só. Olha esse. Maravilhoso. Olha esse. Projeto, midfone e formação em cerâmica. Muita coisa linda. Muita coisa linda. Tira no foto. Parada Ibirassu. Parada Ibirassu. Parada Ibirassu. Parada Ibirassu. Parada Ibirassu. Parada Ibirassu. Vai subindo E o que é que você encontra lá em cima? O Buda Lindo demais aqui Olha Olha aqui Que lindinho É muito maravilhoso aqui Lindo, bem conservado Bem bonito Margarete lá embaixo Senando Olha que vista linda aqui Eu estou aqui Do lado do Buda Já vou mostrar para vocês Calma Estou me recuperando porque a escadinha foi bruta Olha que lindo que é R101 lá embaixo Para a nossa esquerda Vamos para Vitória A direita Salvador Agora eu vou mostrar para vocês Aqui está Olha lá Estou bem aqui embaixo Mas ali eu vou mostrar direito para vocês Na hora que eu estiver descendo Deixa eu mostrar essa fileira de Budas aqui Olha que linda Essas flores Olha que lindas as flores Olha que lindas as flores Muito bonito aqui viu Muito bem cuidado Lindo Um lago Um lago Laguinho ali embaixo Cheio de Aquelas carpas Coloridas Já volto Eu achei um celular no chão Gritei aqui se alguém tinha Perdido o celular Esse rapaz que está de costa aqui Aquela Que está com a Outra menininha De vestido colorido ali Ela sentou aqui para tirar a foto E esqueceu o celular Eu achei Por sorte deles Eu estava filmando aqui Aí eu ouvi falar Ele procurando Ele falei Você perdeu o celular Está aqui no meu bolso Joia Graças a Deus que ele achou Não é fácil não Hoje em dia O preço das coisas Perder um celular Não é fácil não Então aqui eu estou descendo A escada do Buda Aqui tem uma cachoeirinha Linda, linda, linda Vou mostrar para vocês Aqui Olha só que coisa mais linda Essa cachoeirinha E lá Lá em cima O nosso Buda Aí a cachoeira Ela vai dar lá naquele lago Lindo lá Que eu também vou mostrar De pertinho para vocês Vou continuar a descida Quando eu estiver lá embaixo Eu volto a filmar Cheguei cá embaixo Aquele laguinho Que nós vimos lá de cima Cheio de carpa Acho que são carpas coloridas Lindo Lindo, lindo Esse laguinho E a cachoeira E a cachoeira Vem lá Vou mostrar para vocês Olha lá A cachoeira Cachoeirinha E O Buda Majestoso Muito bonito local Muito bem cuidado As pessoas colaboram Ninguém jogando lixo É isso aí Tem que preservar O que é bonito E ali é o portal de entrada Alô gente O resto agora é com a Margarete Tchau Fiquem com Deus Pronto Aqui ele fez as imagens Lindo Né E E aí Vou aproveitar Para falar para vocês De novo Da Rota Capixaba Da Rota Capixaba Do Danilo Ele fez Imagens lindas De drone No canal dele Então O link do canal dele Das imagens do drone E do canal no geral Está aqui Vão lá Se inscrevam Que ele está fazendo Uma cobertura Do Espírito Santo Muito boa E vocês vão amar As imagens que ele fez Eu vou até agora Repetir um pedacinho Do vídeo Que eu coloquei No vídeo anterior Que eu gravei Junto com ele Pera aí Danilo Não acaba ainda não E você que é seguidor Do VVRoteiro Que eu vou colocar Esse vídeo lá também Vocês seguem o Danilo Vou deixar o link Aí no box de informações Para vocês seguirem O canal dele E o Instagram E eu sou o quilão Tchau gente Tchau gente Bem E agora chegou a hora De mostrar O que aconteceu Quando eu estava Gravado Gravando com o drone Dá uma espiadinha aí Tem um ali Será que o teu está descendo Ou não Não sei Perdi ele Sai lá Perdi Perdeu ele Perdeu ele Ele estava por aqui Entendi Eu vou nesse ano Agora pouco Mas o teu desceu Não Não Ele está no ar Aqui a imagem A gente está melhor Ele está mais para cima De nós Não sei Não sei onde é que ela está Oxe Ele está Ele deve estar em cima do portal Ele está na pista Olha lá ele Achei Não Não É lá É ele lá Vem pra cá Quem está fazendo aí O vento levou ele É Leva Que merda Você vê por que eu não solto ele Você vê que eu perdi ele Agora levanta um pouco mais Não Ah não Eu tenho que comer ele Não Eu tenho que comer ele Agora sim Você está comendo ele Você está comendo uma tétala Um 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 Então Então Menina Eu não sabia onde é que eu estava ele não Eu perdi Vai descer Vai levantar de novo É Drone é pra lá Drone Pega ele aqui Quilão Pega ali Quilão Vai Vai Vocês viram né É difícil Ele nem estava tão longe assim como eu pensei Mas eu não conseguia ver ele Eu não conseguia me orientar pelo controle E dá um medo às vezes sabe De perder O vento Nem estava ventando tanto gente E o vento levou ele E a gente fica meio desesperada né Mas Um dia eu vou aprender né A fazer imagens igual Ao Ao Danilo E depois de tudo isso Eu acho que a gente merece uma super curtida nesse vídeo Porque Só o desespero que dá E se você não está inscrito no canal Se inscreve gente Vai aí Dá uma focinha E Também se inscreve lá no canal do Danilo Ele está começando agora Ele precisa pelo menos chegar Em mil inscritos Pra poder conseguir fazer alguma coisa de melhor no canal Então eu conto com vocês Pra ir lá no canal dele O link está aqui embaixo No box de informação E se inscrever Tá bom? Um beijo grande E agora eu vou mostrar um pouquinho Aquele só pra vocês ainda falarem Ah aquele me falou Ai Quilão Fala Quilão É Oi Amor Fala que meu braço está pra cima E vai doer Aí depois do povo diz Que eu ficar reclamando contigo Oi gente Tudo bem? Fique com Deus Um beijo Do coração de todo mundo Tchau tchau Beijo Beijo Tchau 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 Obrigado.